A Polícia Civil apresentou hoje detalhes da operação que desarticulou o esquema de fraudes no Detran. Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira aqui em Aracaju. Ainda de acordo com as investigações, somente este ano, pelo menos 415 multas foram retiradas do sistema. As investigações que culminaram na deflagração da Operação Fim de Linha foram iniciadas após a direção do Detran procurar a polícia para denunciar o esquema montado pela quadrilha para inserir informações falsas no banco de dados do órgão. Os indícios de irregularidade durante o trabalho da polícia foram confirmados. O grupo, a partir do setor de protocolo, conseguiu cancelar multas de trânsito, retirar pontos da CNH, entre outras operações relacionadas a veículos. Eu comecei a ouvir as pessoas e tentar identificar se havia alguma coisa de errado funcionando lá no Detran. E aí eu conseguia algumas informações de uma funcionária que estaria retirando multas no setor de protocolo. Isso me causou estranheza, porque um protocolo é para receber documento e para encaminhar documento. A polícia detalhou como a quadrilha realizava as fraudes, contando com a participação de duas servidoras do Detran, Jaqueline Araújo Menezes e Risoleta Freire de Carvalho. Elas entravam no sistema, cancelavam como se houvesse uma determinação judicial. Entretanto, no processo físico, elas não anexavam a decisão judicial, porque não havia decisão judicial. São crimes que deixaram rastro, mas que causaram prejuízo grande. E pior, beneficiaram pessoas que pagaram por um serviço ilegal, sabendo que o era. As investigações apontaram também que o policial militar Reginaldo Gomes, que aparece nas imagens no setor de protocolo com a servidora do Detran, juntamente com os outros presos, Francisco Santos Silva, Gilson Bispo, Alisson Cristiano Santos e Nestor Santana de Andrade, eram os responsáveis pela captação das pessoas que seriam beneficiadas pela fraude. Eles cooptavam os clientes para trazer para essas servidoras. Então, por exemplo, o policial militar Reginaldo, ele cooptava clientes, trazia as placas para as funcionárias, elas consultavam no sistema, viam que tinha multa e retiravam a multa. Cobravam um determinado valor. Então, o Reginaldo cobrava o valor do cliente, do cliente entre aspas, um cliente ilegal, daquele que estava corrompendo o funcionário público. Então, se a multa era uma multa de embriaguez ao volante, que é uma das multas mais altas do Código de Trânsito, cerca de dois mil reais, eles cobravam mil reais para o cliente, metade ficava para o policial e a outra metade para a funcionária do Detran. Ainda de acordo com a investigação, somente este ano, 415 multas foram retiradas indevidamente do sistema do Detran pela quadrilha. Um prejuízo estimado aos cofres públicos de 130 mil reais. Todas as pessoas beneficiadas pelo esquema fraudulento já foram identificadas e, além de pagar as multas, elas também vão responder criminalmente.